Música Eu fui guri no Itaqui, na chacra onde o poeta sonha. Eu vi o mundo a cavalo, incomodei a cegonha, fazia tudo o que a estrepulia. E a minha tia dizia, que gurizada medonha, hoje a casa está alegre, está colorida. Há uma poesia encantada no nosso palco. Cristina Sorrentino traz a sua escola, os seus meninos encantam, lindos de ouvi-los. E agora assistam o show maravilhoso da gurizada aqui. Vou chamar de gurizada do sul, mas são os nossos convidados hoje para o Dia da Criança. Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no bororé. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. E o amor se fez, quem me dera ter você mais uma vez. E o amor se fez, essas coisas só acontecem uma vez. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, meu grande amor, não quis acreditar e mesmo assim aconteceu. Que o amor se fez, quem me dera ter você mais uma vez. E o amor se fez, essas coisas só acontecem uma vez. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Nasci nos olhos em um suspiro, o Baby Care se desolhou. Vai bater no coração, porque encontrei meu grande amor. Marquei o dia, marquei o dia, marquei a hora, no calendário que o amor fez. A estação da paixão, a minha primeira vez. E o amor se fez, quem me dera ter você mais uma vez. E o amor se fez, essas coisas só acontecem uma vez. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Pois quando o amor se faz, a gente não esquece mais. Essa forma de sentimento, da gente simplesmente ver acontecer. Deus da mais tenra idade, o afeto pela família, o afeto pelo colega, o afeto pela arte, pelos seus animais de estimação. O sentimento que nos mantém sempre iluminados, encantados. Hoje quando vi essa cruzada passando o som aqui, eu fiquei gratificado da nossa produção ter trazido a escola da Cristina Sorrentino, que vai agora falar sobre esse projeto, sobre sua carreira também. Cristina, seja bem-vindo. Muito obrigada. Eu que estou honrada de estar aqui com o meu grande amigo Elton Saldanha. Sabe que nas redes sociais as pessoas conversando tem mania de quando acham alguém bonita, uma menina bonita, chamam de diva. Cada vez que eu te vejo eu lembro dessa palavra. É uma diva, encantada, maravilhosa. Não, não. Já sou uma diva velha, né? Ah, que nada. Mona Lisa não envelhece. É para sempre. Obrigada. Como é que surgiu esse projeto de convidada gurizada? Tem um nome, né? Tem. Crianças Encanto. Crianças Encanto. Quanto tempo já esse projeto? Na verdade, Elton, eu comecei com o Vitinho e o Cássio. Eles já vinham de uma outra escola, lá de Sapucá, Escola do Silvio. Já tinham um grande talento isso há três anos atrás e me procuraram. O nome dos dois de nome? É Vitinho e Cássio Castilhos. Cássio e Vitinho. E eles vieram à procura de melhorar a voz, técnica vocal. E aí eu comecei. Realmente são dois talentos impressionantes. E eu me apaixonei, né? E aí fiquei com eles. Isso tem que tempo. Já tem três anos que eles estão comigo. E aí tu resolveu receber uma gente. E aí veio a Giovana. Aí eu vi a Giovana. Um dia minha filha chegou e disse, Mãe, tu tem que escutar essa menina cantando. E ela me botou no celular dela e eu vi e falei, me traz ela também. Aí a Manu apareceu, o Cássio foi fazer um show uma vez e a Manu foi dar uma palhinha. Eu falei, vem Manu também. E assim foi para a Brenda. Foi formando escola. E aí eu fiz um trabalho social e é um trabalho social que a gente faz, né? Que é o Cássio, o Vitinho, a Juliana, a Giovana e a Manu. E eles são muito bons. E eles adoram a música nativista, né? Eles participam de festivais e me interessou muito. Foi uma coisa... Todo mundo muito bem vestido, todo mundo aqui no vocal de várias vozes. Vamos identificá-los. Começo por essa menina linda. Essa é minha neta maravilhosa. Isso, a Alice Sorrentino. Fala o teu nome, meu amor. É a Alice Sorrentino. Ai, que linda. Então vamos, os meninos, tu falaste o Cássio. É o Cássio Castilhos. Vitor Custódio. Olha aí. Só um pouquinho. Acho que eu vou apresentar eles. Carolinha, ajuda. Vou ajudar. Ó, Cássio Castilhos. Alice Sorrentino, Cássio Castilhos. Vitor Custódio, que a gente chama de Vitinho, né? O nome artístico dele. A Sarinha Alcará. A Caroline, não é rosa, é Souza. Carolina Souza. A Joana Servo Gralha. Depois tem a Juliana Vedove. Depois tem a Eduarda de Melo. A Sofia, que é irmã da Carol, que é a Sofia Souza. A Giovana, que é irmã da Juliana, Giovana Vedove. Manuela Martins e a Brenda Donadel. Que música escolhe para continuar o nosso show. Hoje o evento é especial com a Escola da Cristina Sorrentino, com esse projeto fantástico. E eu adorei, sobretudo, porque a Gurizada chegaram me homenageando aqui. Canção em parceria com o João Sampaio, entrando no Borulé, a primeira vez. As meninas que cantam comigo. Hoje é a Júlia Reis, que é da Escolinha da OSPA. E a Ariane Ving, que está na Universidade Federal, fazendo uma faculdade na área de música, de canto popular. Mas foi tanto a Ariane, quanto a Luísa, que hoje está formada em jornalismo, que iniciaram tendo aulas com a Cristina e mudou a vida delas. Até porque a gente, para ter uma arte final nesse exercício de brincadeira de cantar, é preciso de uma orientação. Todo mundo nasce com um bocado de talento para música, porque talvez seja a forma de comunicação mais fácil de se transferir para uma pessoa ou para outra. Eu até vou citar um episódio, eu estive na Mongólia. E como existe uma capital no centro da Mongólia chamada Alambator, e o resto, todo o país é nômade, eles no interior não tem rádio, eles não tem estação de rádio, eles não tem onde escutar música. Eles são nômade, moram numa barraca e vivem pelo país. Todos são cantores. Por quê? Porque para se ouvir música tem que cantar. E aí um tio ensina o sobrinho, que ensina o irmãozinho. Todo mundo canta onde a gente estiver. Logo, a gente tem muito emissor de música, emissor de som. A gente liga a rádio, pega o celular. Todo mundo está com música o tempo inteiro. Mas às vezes não tem tempo de cantar. E quando canta, não tem orientação. Então a Cristina com esse projeto resolve a vida de todo mundo que quer cantar, além de ter uma qualificação. Antes de falar sobre isso, eu queria que você citasse os dois colegas que estão conosco, o teclado e o violão acompanhando o grupo. E é o Guilherme Castilhos no violão. Já é famoso no violão. É o nosso Yamandu Costa do Sul, né? Maravilha. Se bem que o Yamandu também é do Sul. E o Carlo Cupa, que é meu marido, violinista, arranjador, pianista, violonista. Não, essa do piano eu não tinha visto ainda. Eu vejo ele nos violinos lá. Ele toca qualquer coisa. Maravilhoso. Coisa linda. Eu sei que você tem formação de canto erudito. Sim, formação de canto erudito. Além de ter estudado fonoaudiologia. Isso. Eu estudei fono. Ainda faltam dois semestres para acabar. Eu estudei toda a parte da voz, que era o que eu interessei. Na época, para mim, era importante. Mas eu estudei canto lírico. Eu fui para a Espanha, estudei canto lírico lá. Fiz algumas masterclasses pelo mundo afora. E meu grande mestre, não posso deixar de dizer aqui, é o maestro Túlio Belardi. Porque foi ele que me colocou no palco, juntamente com a irmã dele, a Lídia Belardi, que já não está entre nós. Mas eu preciso ressaltar aqui. O maestro Túlio Belardi, assim como colocou eu no palco, colocou todos esses cantores líricos que a gente vê hoje até brilhando na Europa. Foi ele que colocou no palco. E para ter contato tanto com o projeto, como te contratar o seu show, eu já assisti inúmeras vezes. Como é que as pessoas podem contratar telefone, e-mail, site? Eu tenho o site, Cristina Sorrentino. Eu tenho a minha página, Cristina Sorrentino. As crianças têm a página delas, Crianças Encanto. E o meu telefone é 913 2541. O meu show, na verdade, entra música também nativista, através das crianças. Mas entram musicais, entra alguma coisa erudita. Clássicos do Sul também. E as crianças têm o show próprio. Porque as Crianças Encanto... As Crianças Encanto, na verdade, é a Alice, o Cássio, o Vitor e a Giovanna. E os outros são convidados. Eles sempre estão como convidados nos palcos. E eles vão se preparando para, daqui a pouco... Sim, para entrar. Porque daqui a pouco a Giovanna já não é mais criança, né? Já é uma moça encanto. Aqui a mais jovem é a Toneta. A mais jovem é a Alice, que tem 6 anos. Depois o Vitinho tem 9, o Cássio 12, a Giovanna 12 e a Manu 12. E esse grupo vai formando. Vai ser um entra e sai. Mas a ideia, Elton, é... Eu sempre tive um sonho, né? Desde pequena. Que era cantar. E eu lembro muito da minha vida quando pequena. Que a minha avó assistia e me deu tanta força. E eu acho... E na época, claro, eu morava em Canoas. Era uma outra situação. Não existia música tão frequente assim em televisão. Aquelas coisas... Era diferente, Elton. E eu... Quem dera eu tivesse tido alguém para me dar um impulso na época. Depois, mais tarde, graças a Deus, eu tive grandes oportunidades na minha vida. Em canto lírico, canto popular, passei em concurso. Foi graças a Deus e o Rio Grande do Sul me acolheu, Elton. Eu não posso dizer, eu tenho um público grande. Claro que sim. E fora os artistas todos que te admiram pelo teu capricho, pela tua dedicação. Sobretudo porque a maioria dos cantores populares, e eu estou incluído nisso, ou não tiveram chance, ou simplesmente era caro ou complicado fazer um estudo como a gente deveria fazer. Além de ter essa intuição musical, ir para o caderno, né? É verdade. Estudar é o grande caminho. Elas escolheram, ainda para encerrar esse bloco, um clássico do Rio Grande do Sul. Canto Alegretense. Não me perguntes onde fica o alegrete, Segue o rumo do teu próprio coração. cruzar as penas, estrala algum jinete, E ouvir as toques de gaita e de violão. Pra quem chega nem rosário ao fim da tarde Ou quem veio de Uruguaiana de manhã Tem o sol como uma brasa que ainda arde Mergulhado no iu e vira fuitã Ouve o canto gauchesco e brasileiro Dessa terra que eu amei desde guri Lordetuna da matinha é meu campeiro Pedra mora das quebradas do Yandui Ouve o canto gauchesco e brasileiro Dessa terra que eu amei desde guri Lordetuna da matinha é meu campeiro Pedra mora das quebradas do Yandui E na hora derradeira que eu mereça Ter o sol alegre tem se entardecer Com os postros vou virar minha cabeça Para os pagos no momento de morrer E nos olhos vou levar o encantamento Dessa terra que eu amei com devoção Cada verso que eu componho é um pagamento De uma atividade, amor e gratidão Ouve o canto gauchesco e brasileiro Dessa terra que eu amei desde guri Lordetuna da matinha é meu campeiro Pedra mora das quebradas do Yandui Lordetuna da matinha é meu alegre tem se entendecer Lordetuna da matinha é meu campeiro Pedra mora das quebradas do Yandui Ah meu alegre tem se entendecer Ah meu alegre tem se entendecer Essa canção que hoje é um hino por todo o Brasil Autoria do Antônio Augusto Fagundes Do meu irmão velho Bagre Fagundes E essas crianças encantando todo mundo né Fiquem por aí a gente já volta Com mais o show da escola da Cristina Sorrentino Teremos ainda o quadro Coisas de Gaúcho e Marina Leal Mas fica por aí a gente o mate que nós já voltamos Tchern Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Ô Lêncio me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Oh meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo Pelo Brasil Querência amada Dos padeiras Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho Bondade não quer demais Perço de flores Perço de flores da Cunha E de Borges de Medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde me mande Que eu possa ver Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Torrão gaúcho Morrer por ti Me dou o luxo Querência amada Panice e Serra Dos braços que me puxa Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim Oh Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim Sou da geração mais nova Poeta bem machuapo Nas minhas veias escorrem O sangue herói de papos Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Esse Rio Grande e Gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Deus é gaúcho Despora e mango Foi maragato Ou foi chimango Querência amada Meu céu de anil Este Rio Grande e Gigante Mais uma estrela brilhante Na bandeira do Brasil Mais uma estrela brilhante São várias estrelas Estrelinhas lindas E outras gurias tudo bonitos Guripi o chatão Faz um sucesso onde chega né Cristina? Cantaram agora no Parque da Harmonia Cantaram agora no Parque da Harmonia Ali no palco central Na Semana Farroupilha Adoraram O pessoal vibrava Até porque são músicas conhecidas né? Mas igual E os dois aqui conseguem puxar uma galera Tem um bobó né? Sabem tudo de música Claridade Quanto tempo eles tem de música assim? A idade eu não lembro que tu falasse aí O Cássio tem doze Eu tenho doze anos Doze anos Eu tenho doze anos mas eu comecei a cantar quando eu nasci praticamente O Guilherme que é meu irmão ele começou a cantar e no berço andei escutando né? Quase toda a tua vida foi na cantoria Isso E o amigo? Eu tenho nove anos e comecei desde os três anos E subi em festivais, no palco de festivais assim Com quatro anos Cantando a música O Pezinho Quer dizer que mais da metade da tua vida foi nos palcos Foi Que luxo né? Que bonito de ver A Alice desde que está na barriga da mãe dela né? Sim, acredito que a música já está sendo gestada junto com o artista né? Cristina Sorrentino Qual é o dia que vocês ensaiam? Nós ensaiamos as terças-feiras Todo mundo junto? Não, eu faço por grupos né? Porque as pequenininhas ensaiam hoje Hoje é o dia delas Aquelas dali do Terra Vida Já estão ensaiando aqui Já estão ensaiando aqui Esses é na terça-feira Das duas agora Eles vão começar com piano O Carlos vai começar da Exatamente o que tu disseste Piano, solfejo Essas coisas que eles vão precisar né? Mas é terças-feiras E as meninas três lá? Também na sexta As três ensaiam juntas no Terra Vida Que é nas quartas-feiras A Sofia também A Duda e a Juliana e a Alice na sexta-feira a tardezinha As outras na terça-feira Quem são os mais bagunceiros aí? Ah, tu quer que eu te diga a verdade? Não, que tem que ter bagunça né? O que mais me incomoda? É Manuela A Manuela A Manuela A Manuela É a que mais bagunça mesmo né? Eu sou mais quietinha Acho que onde tem juventude, criança Se não tiver bagunça não Eu diria que até dá uma efervescência A vibração, a comunicação entre eles né? A verdade é que a gente acaba amando né Elton? Sim E aí depois que eles fazem qualquer malcriação eu digo Ainda bem que eu te amo Que legal É Eu sempre digo Manu, ainda bem que eu te amo né? Provavelmente as coisas que eu mais lembro da infância É bagunça Ah, é verdade Ou apanhando Meu pai, meu pai era terrível Opa, opa Hoje não pode Nunca pode Hoje não pode Empalmada Porque batiam né? Eu lembro que eu não podia levar instrumento pra casa Aprendi na casa do vizinho Porque instrumento era coisa de vagabundo Não tem nada pra fazer Vai estudar, vai trabalhar E eu com violão lá Então era proibido tocar na minha casa Mas Elton, sem te interromper até hoje Que eles perguntam O que que tu faz? Ah, eu canto Tá, mas que tu trabalha? Tá trabalhando o que né? Continua aquela perguntinha Indesejável Vocês escolheram uma música Opa Opa Deu Vocês escolheram uma música em espanhol Sim Um clássico Mercedita Olha aí Um chamamê de corrientes Com a escola da Cristina Sorrentino Mercedita Mercedita Que duce encanto tienes Tus recuerdos Tus recuerdos merceditas Aromada florecita Amor mío de uma vez Eu conheci Eu conheci Se marcha e estou morrendo E morrendo foi Llamando ela Por um louco amor E assim cheguei A compreender O que é querer O que é sofrir Porque le di mi coração Como uma que é errante Em la campina Va frotando El eco vago De mi canto Recordando Aquel amor Eu apesar de tempo Transcoides Mercedita La legenda Que oi palpite Em mim Está rica E assim nasceu Nuestro querer Como ilusión Tinha muita fé Mas não sei por que A flor se marchou E morrendo foi Llamando ela Por um louco amor E assim cheguei A compreender O que é querer O que é sofrir O que é sofrir Porque le di mi coração E assim nasceu Nuestro querer Como ilusión Tinha muita fé Mas não sei por que A flor se marchou E morrendo foi Llamando ela Por um louco amor E assim cheguei A compreender O que é querer O que é querer O que é sofrir Porque le di Mi coração E assim cheguei Porque le di Mi coração Um romance Fantástico Acontecido Ali na Argentina No século passado Ramon Sisto Rios Para um amor Não correspondido Da Mercedes Mas ela se perpetua No coração Desses jovens Crianças Encanto Cristina Sorrentino Que orgulho Que emoção E que bonito Ver a casa hoje Com todo o futuro Da música brasileira Eu sei que eles Já são indicados Para participar Em prêmios nacionais São premiadíssimos Em festivais Mas eu ainda vou insistir Cristina fala novamente Como é que a gente Chega até a tua escola É em Canoas, não é? Não, tem em Porto Alegue e Canoas Ah, Porto Alegue também Porto Alegue também Mais fácil para o pessoal da capital É Pelo telefone, né? 91132541 91 É 051 Aqui em Porto Alegre 91 13 25 41 Para entrar no trabalho social A gente faz uma audição antes Para ver se Para aprovar Já está habilitado Exatamente Agora É assim que a gente faz Porque fica melhor Eu fui lá na Cristina Fazer uma aula uma vez Mas chegar Me deu o caco da cabeça Porque ela Cheia de técnica Puxa o agudo Puxa o processo Chegou uma hora Eu digo assim Eu acho que eu não vou conseguir Porque é muita qualidade A gente acabava conversando Encantado Ele matava a aula E a gente conversava muito E a Ariane Muito agradecida A Ariane e a Luísa Porque cantou contigo em alguns eventos A Ariane é um talento, né? Maravilhosa Ela já chegou para mim Com aquele talentão, né? Maravilhosa Deve estar nos assistindo Um abraço a Ariane Então, gurizada Agradecendo todos vocês Porque foi bonito esse convívio Nós conversamos com a Cristina Sobre um projeto Da Glutinha Vocês vão ficar sabendo Porque basta reunir Tanto artista junto Para algumas ideias Serem fomentadas Obrigado pelo carinho Eles vão cantar Se despedindo Mas depois a gente volta Já falei, né? Tem mais um quadro ainda Com a Marina Leal E Coisa de Gaúcho Mas Cristina Sorrentino Vai mostrar para vocês A canção que mais orgulha os gaúchos Hino ao Rio Grande Rio Grande do Sul Um gaúcho quer cantar A querer seu céu azul Os verdes pampas e o mar E as mulheres que são belas As calmas noites As calmas noites das rincões O céu bordado de estrelas Canto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Dos prédios Dos prédios que não têm fim Dos prédios que não têm fim Por maior que tu sejas Rio Grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Estados que não têm fim Por maior que tu sejas rio grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Um gaúcho quer cantar A querência e o céu azul Os verdes, pampas e o mar E as mulheres que são belas As calmas noites dos rincões No céu bordado de estrelas Manto de heróis e tradições Rio Grande do Sul Dos pratos que não têm fim Por maior que tu sejas rio grande Caberá sempre dentro de mim Rio Grande do Sul Dos pratos que não têm fim Por maior que tu sejas rio grande Caberá sempre dentro de mim O que tu sejas rio grande Certo? Mas, por maior que tu sejas rio grande E as calmas noites dos rio grande E as calmas noites dos rio grande E as calmas noites dos rio grande Seja rio grande E as calmas noites dos rios grande Saci, perere, perneta, olere, vive sempre a bagunça Nosso quadro Coisa de Gaúcho de hoje vem visitar a Casa Elétrica Espaço para Criança E eu estou aqui com essa dupla de musicistas, a Cláudia e a Nise Então, a Casa Elétrica é um espaço de música e artes visuais para crianças de 0 a 10 anos Um projeto que já existe há, deixa eu ver, 12 anos mais ou menos Saci, perere, moleque, olere, quer um dia te pegar Pretinho do gorro vermelho, pulando numa perna só Você viu? Cadê? Sumiu Eu estou pitocando de felicidade, porque, como a Cláudia falou, eu iniciei esse projeto, a gente iniciou juntas esse projeto, ele foi todo pensado para a primeira infância. Então, desde a sonoridade, a escolha dos instrumentos, muitos instrumentos construídos por nós Numa pesquisa, uma pesquisa que partiu das próprias aulas das crianças dessa faixa etária Então, a gente trabalha desde com o folclore de várias regiões do Brasil Com composições também próprias, né? Algumas minha e da Cláudia, outras de crianças que participaram de alguma forma de atividades aqui da Casa Elétrica Então, é tudo pensado com uma sonoridade específica para essa faixa etária e centrada no nosso cancioneiro folclórico Muito bacana, e com a criançada, com toda a curiosidade deles, com esses instrumentos aqui que chamam a atenção, né? Deve ser sensacional de trabalhar com essa criançada É muito bom E é muito lindo ver o retorno das crianças, né? Assim, quando a gente está apresentando o espetáculo É um espetáculo que tem interatividade, né? Como é para crianças de 0 a 8 anos, então a gente também pensou várias atividades As crianças recebem alguns materiais durante o espetáculo, como mini cachixis É muito toma lá da cá, assim, a gente fica participando junto com as crianças, as crianças junto com a gente Muito bacana Vamos mostrar o cachixi? O cachixi é a forma como se chama o chocalho também, aqui para nós, né? Para o índio brasileiro Então, esse aqui é um sonzinho que tem aqui dentro feijão E tem um outro que tem arroz Então, a gente vai fazendo com diversas sonoridades, assim É o que eu vou fazer Sopa Macuê Sopa Macuê Sopa de macuê Sopa de macuê Sopa de macuê E cachixi também, aquele de... Esse outro aqui de... Ah, aquele lá Esse uca, xixi Feito de palha E sementes dentro, né? Cadê? Sassi, perere Permeta, olere Vive sempre a bagunça Sassi, perere Moleque, olere Quero um dia te pegar E vocês estarão estreando, então, um novo espetáculo no mês de novembro, é isso? Isso é uma reestreia, porque estamos com um novo grupo no palco Vai acontecer em novembro, ali na sala Álvaro Moreira Nos sábados e domingos, de 12 a 27, às 16 horas Pretinho do gorro vermelho Pulando numa perna só Você viu? Cadê? Sumiu Cadê? Sassi, perere Permeta, olere Quero um dia te pegar Programa Muito festivo, muito alegre Hoje, em homenagem ao Dia das Crianças Tivemos aí um espetáculo pitocando Ainda A minha amiga Cristina com a sua escola Que é sorrentino Tudo que faz tem um brilho muito especial E eu até Fui me recordar no meu tempo de estar aqui Gurizão Participando de festivais estudantis Família Sousa Lá do bairro da Chácara Do Serginho Me deu as primeiras aulas Meu amigo bonitinho Grande instrumentista Que está até hoje aí fazendo muita música bonita Para encerrar o nosso programa Fazer esse bloco todo Com a Marina Leal Ela que é lá de livramento E vai mostrar uma cantoria muito bonita Vou conversar com ela Mas sobretudo ver Esta jovem em formação com muito talento Fica à vontade O Gustavo no violão Vamos cantar que hoje a festa é de vocês Minha querência tem várias querências Só atende o chamado dos galos E acende o pampa com calma e paciência Emoldurando o campeiro a cavalo Nas missões onde a estância inicia O bronze canta o seu hino de fé Terra vermelha Terra vermelha onde brota a poesia E nunca morre o ideal desse pé Terra vermelha onde brota a poesia E nunca morre o ideal desse pé E nunca morre o ideal do que é Violão e gaita Comperiar pela querência A voz do tempo a se espalhar Por este chão O pampa estampa Nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Violão, violão e gaita Violão e gaita Comperiar pela querência A voz do tempo a se espalhar Por este chão O pampa estampa Nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Tem a fronteira Seus rios e coxilhas Sua influência Que nos determina Campos e várzeas Rodeios, tropilhas Mestre um Brasil Uruguai e Argentina Pela campanha A força do braço Ainda domina O bovino gavião Voam nos ventos Os tentos do laço E o cinchador Não refogar o tirão Voam nos ventos Os tentos do laço E o cinchador Não refogar o tirão Violão e gaita Comperiar pela querência A voz do tempo a se espalhar Por este chão O pampa estampa Nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Violão e gaita Comperiar pela querência A voz do tempo a se espalhar A voz do tempo a se espalhar por este chão De sua origem De sua origem de campo e mangueira No coração do Rio Grande A legenda De quem habita a região mais central O sul do sul O sul do sul Com seus dores O sul do sul O sul do sul A se espalhar por este chão O pão pra estampa Nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Pelão e gaita, cão, periar Pela querência A voz do tempo A se espalhar por este chão O pão pra estampa Nossa própria referência O seu mapa é a querência Do meu coração Muito talento, muita graça Marília Leal Que representa o CTG Presilha do Pago da Vigia Lá de Santana do Livramento Tu és natural, então, lá daquela fronteira, né, Marina? Sou, eu sou natural de Santana do Livramento Mas eu estou totalmente morando em Viamão Duas querências muito gaúchas Tu é filha do Fábio e da Raquel? Sou Deus o livre Tem mais irmãos? Tenho um irmão mais velho, José Pedro E alguém na família canta ou toca algum instrumento? Sim, o meu tio, ele canta em festivais Como é o nome dele? Vinícius Leal Olha aí, irmão, mandar um abraço pro Vinícius Olha aí, hein? Tá bem representado Tu fosse o primeiro lugar no Ouvindo Arte lá Na categoria Mirim em Santana do Livramento E ainda participou da Penquita lá de Livramento Guayanuba, Cochilha Pia E canto e estudo antigo de Porto Alegre Sempre recebendo premiações Sim Que bonito Tu começa a estudar música com que idade? Eu comecei com oito anos E meu primeiro rodeio foi no CTG Vaqueanos da Tradição Tivesse um professor de música, né? Sim, William Varela E ainda estuda música? Sim Canto popular, algum instrumento? Não, eu só canto música popular brasileira e regional Maravilha, Gurinha, muito bonito Tu escolheu essa primeira canção, que é muito bonita Acho que é gravada pela Juliana Spanivello Sim E a segunda música, o que vai falar? A gente vai cantar a música Pandorga É, linda demais Pandorga Marina Leal e o Gustavo Campos no violão Capelo de seda Vareta de cana Farinha de trigo E água na água na goma Trapo, mais trapo Remendo pra cola Pedra de sebo Dilete no rabo Voa, voa Na ponta da corda Meu coração É feito Pandorga Voa, voa Na ponta da corda Meu coração É feito Pandorga Papel de seda Vareta de cana Papel de seda Papel de seda Voa, voa Voa, voa Voa, voa Na ponta da corda Meu coração Meu coração É feito Pandorga Voa, voa Voa, voa Na ponta da corda Meu coração É feito Pandorga Pandorga Coração feito Pandorga Canta bonito, né? Marina Leal Do Livramento Como é que estão os projetos para este ano? Tu disseste que está num trabalho solo não está frequentando nenhum grupo musical mas tem os teus projetos sobre os festivais deste ano Eu estou me preparando para os próximos festivais que vai ter agora e um que eu vou ir agora é nos cantos dos ervais É de alguma cidade específica esse festival? Sim Beleza Já participou da Cochilha Pé, né? Estava olhando que tu foi premiada lá, né? E o primeiro prêmio foi em Livramento Não, eu tive outros mas o principal foi esse Ah, do terra, né? É bom que está na terra da gente Hoje com esse programa a gente quer fazer uma homenagem a todo mundo que apoia esse canto infantil essa cultura familiar porque aonde começa o primeiro canto lá a mãe embalando fazendo aquela canção de Niná às vezes um tio um primo um vizinho a todos vocês que incentivam o canto dessa juventude porque não é tão somente ensinar o canto às crianças é uma cultura totalmente voltada porque a gente construiu de convívio de observações afetivas olhem só ela se preocupou com a roupa em representar o CTG em cantar coisas da terra é lindo demais eu estou hoje emocionado com a visita da Cristina Sorrentino porque ela trouxe toda aquela gurizada linda aqui, né? com tanta música bonita e agora a Marina que está encerrando o nosso programa escolheu uma música muito bonita para deixar para vocês agradecer a visita do Gustavo e vamos com a menina e o Sabiá Eu sei de uma flauta mágica em que a brisa vem soprar onde uma menina musical rege o dom de um Sabiá a menina beija a brisa para o pássaro cantar e o som se harmoniza com o dom do Sabiá quando essa menina sola é o Sabiá que entrina e se evade da gaiola que há na arte da menina quando essa menina sola eu sabia que entrina e se evade da gaiola que há na arte da menina sempre que a menina lírica faça o vejo passional voando da tal flauta mágica partituras de cristal sua flauta é um viveiro de acordes naturais a gorjear pelos luzeiros som som das auroras rurais quando essa menina sola é o Sabiá que entrina e se evade e se evade da gaiola que há na arte da menina quando essa menina e se evade e se evade da gaiola que há na arte da menina a a a a Amém